O dia 13 de dezembro de 2017 assinalou um momento histórico para a erva matigueno, uma empresa familiar localizada em Sede Brum, interior de Concórdia. A ervateira passou a ser a primeira da América Latina a produzir 100% de sua energia através de fontes renováveis. A inauguração do sistema contou com a presença de autoridades, empresários e comunidade em geral. Por meio de placas solares, a ervateira produzirá energia suficiente para abastecer cerca de 100% de seu maquinário. É um sistema inovador, uma tecnologia nova a nível de Concórdia e Brasil. Eu acredito que é cada vez mais agora essa implantação devido a questão da sustentabilidade, que é o foco, é o futuro agora. A ervateira, ele tem o bem, produz energia realmente, ele vai estar abastecendo a ervateira, vai estar transformando a energia do sol do dia a dia nosso, que a energia está presente aí. Então o sistema converte para a energia elétrica, vai direcionar para a ervateira, para os equipamentos aqui, o consumo da ervateira e a longo prazo ele é bem economicamente viável também, né? Para a família Aguelo, foi um momento especial que representa a concretização de um sonho. A gente vem já de uma indústria, assim, não muito antiga, mas nós éramos produtores de erva-mata, colocamos a indústria. Essa indústria, ela faz um produto direcionado ao chá, o chá-mata e leão, né? Então, como a gente está próximo a um parque, tem todas as questões envolvidas, a energia correta, a energia limpa, para nós tem sido aí algo muito bom, inovador e chamou muita atenção. Então, foi um investimento, assim, que a gente vê ele como um ótimo investimento e para um futuro melhor. Com o sistema, a erva-mata-gueno passa a ocupar um papel de destaque na América Latina, reforçando os conceitos de sustentabilidade e compromisso com o meio ambiente. Autoridades regionais enalteceram o pioneirismo e o arrojo da família Aguelo. Quando a gente fala de sustentabilidade, meio ambiente, ainda mais uma empresa que está no entorno do Parque Fritz Palma, um parque estadual, né? É muito importante. Essa energia nova, essa energia renovável, energia limpa, ela acaba contribuindo para essa cadeia produtiva. Como eu falei, nós temos aqui todo um parque numa área de preservação ambiental. Quando uma empresa, um empresário, ele vê, visualiza que tem a possibilidade de investir nessa parte de sustentabilidade, a gente tem que dar os parabéns, porque é um investimento que ele vai ter na recuperação de um prazo curto e ainda por cima ele dá a contrapartida dele na questão ambiental. Conheço a família Aguelo há muitos anos, tive a oportunidade, inclusive, aqui na minha infância, brincar com eles e hoje estão aqui, grandes empreendedores, empreendendo aqui no município e merece o reconhecimento, não só da administração para o municipal, bem como de todas as pessoas, toda a sociedade. Uma família que gera emprego, gera renda para o nosso município e está instalada aqui na comunidade de Sede Bruna. Essa questão das placas solares, da energia limpa, deve servir de exemplo para também outras empresas aqui de concorrente. Com certeza, todas as empresas hoje buscam diminuir o seu custo, melhorar a sua lucratividade. O momento é sempre de competitividade. A família Aguelo encontrou um caminho aqui, a empresa, então, de diminuir suas despesas, sendo a primeira empresa, então, da América Latina, a primeira ervatera, no caso, da América Latina, a estar produzindo energia elétrica solar e 100% sustentável. Isso é muito importante e, com certeza, deve ser o lançamento para que muitas outras empresas devem, na sequência, adotarem esse critério. Pioneirismo, compromisso com o meio ambiente, responsabilidade social, são conceitos que estão no DNA da erva mate gueno, uma empresa 100% sustentável. Outro Outro Outro